Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo hoje pra vocês a união, a aplicação da nossa florzinha aqui na nossa trama luxo. Olhem só que trabalho perfeito! Espero muito que vocês tenham gostado de fazer, e pra quem ainda não fez, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links da florzinha e também da trama, certo, pessoal? Vamos estar fazendo a aplicação da nossa flor e estar fazendo a aplicação na correia dos chinelos, certo? Não esquece já de deixar um joinha, compartilha o vídeo e te inscreve pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Vou deixar pra vocês, também na descrição do vídeo, os contatos da fornecedora Regiane Deiroli, funhinha fornecedora de materiais. Vamos lá, então, pra aulinha de hoje. Pessoal, peguei aqui mais ou menos um metro de fio, tá? É o suficiente pra gente tá fazendo a união. Vamos iniciar prendendo o nosso fio aqui na nossa trama, certo? Como é que eu vou fazer? Vou introduzir a minha agulha aqui por baixo das pérolas e vou dar um nozinho aqui, ó. Passei por baixo, meu fio ficou preso ali, ó, no fio que passa dentro das pérolas. Vou achar aqui a pontinha do meu fio e vou dar aqui meus nozinhos iniciais. Minha pontinha tá aqui. Venho aqui, vou fazer um nozinho e vou dar mais um nozinho fazendo três laçadinhas. Ó, vou fazer uma, duas, três laçadinhas. Vou puxar bem aqui o meu fio pra ficar bem apertadinho. Vem com alicate, puxa e aperta bem. Ó, meu fio ficou preso aqui, pessoal, mas eu não posso deixar esse nozinho aparecendo, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou escondê-lo aqui dentro de uma das pérolas. Venho aqui com calma, puxo, vou esconder o meu nozinho. Ficou escondido aqui dentro da pérola. Eu venho e vou cortar esse excesso de fio, certo? Como é que vai ser feita a nossa união? Observem. O nosso biquinho aqui da nossa trama, vamos deixá-lo entre meia, entre meio, duas pérolas de número dez, tá? Entre meio, duas pétalas. Nós vamos seguir unindo sempre nas pérolas dez, as pérolas seis da trama. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou trazer o meu fio aqui pra dentro de uma das pérolas da lateral. Vocês sempre vão cuidando, que nós vamos prender sempre na pérola que está na reta, ó, observem. Vou posicionar aqui a minha florzinha. Bem arrumadinha aqui no meu trabalho. E vou ver qual é a pérola seis que está na reta dela, tá? Então, essa daqui está na reta da pérola dez, certo? Então, preciso chegar até ela. Vou soltar aqui a minha florzinha e vou vir passando aqui com a minha agulha. Até chegar aqui na minha pérola seis, onde vai ficar na reta da minha pérola dez. Pessoal, a união é muito importante, que não fique aquele monte de fio aparecendo. Quanto mais perfeito for os nossos acabamentos, mais valor terá o nosso trabalho, tá? Então, vamos posicionar aqui. Meu fio ficou na reta agora, ó. Está nesta pérola seis, eu vou vir e vou passar aqui na minha pérola de número dez. É só vocês virem cuidando pra que fique sempre alinhadinha aqui o trabalho. Segura aqui com o seu dedo, ajusta. Passei aqui por dentro da pérola dez, eu venho e volto ali por dentro da pérola seis. Pra facilitar aí a nossa florzinha ficar bem alinhada, o que que a gente vai fazer? Vamos primeiro costurar estas duas pérolas de número dez aqui da frente, que serão as pérolas onde vão ficar aqui, ó. Entre meio nosso biquinho. No momento em que nós alinharmos elas bem certinho, a gente vem costurando o restante. Feito isso, eu vou levar a minha agulha até a pérola que vai ficar na reta da minha pérola de número dez, certo? Vem segurando o trabalho, dá uma afastadinha. Vem com calma, vai alinhando. Vamos ver aqui se já está na reta. Vou passar por dentro de mais uma pérola seis, que vai ficar bem certinho na reta da minha pérola dez. Vem, posiciona. Olhem só. Meu fio está aqui, nesta pérolazinha aqui. Eu vou ajustar pra ficar na reta da minha pérola dez e vou passar por dentro dela. Vou voltar aqui dentro da minha pérola seis. Se for necessário, se você achar, pode passar por mais de uma vez, tá? Vou passar aqui mais uma vez pra reforçar bem, ficar bem presinha aqui. Esta pérola da frente, que são as duas que vão ficar aqui, bem no meio do nosso biquíni. Feito isso, vou voltar lá por dentro da pérola seis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora, está presa aqui, minhas duas pérolas... De número dez estão presas. Agora, eu vou vir prendendo todas as outras. É só você vir acompanhando aqui, ó. Vamos passando por dentro das pérolas e cuidando as pérolas que vão estar na reta da pérola dez. É bem fácil aqui, pessoal. O importante é que não fique aqueles fios aparecendo, tá? Que fique o máximo de perfeito possível. Vou posicionando e vou achando aqui, ó. Vou passar nessa pérola seis... Que vai ficar na reta. Deixa eu desenrolar meu fio, o que que enrolou. Ó, cheguei aqui nessa pérola seis, ó. E vou passar aqui na minha pérola dez. Passo uma vez e volto por dentro da pérola seis. Observem como é que ela fica. Ó, fica presinha aqui, ó. E não fica nada de fio aparecendo. Agora, a gente vai seguir. Vamos prender esta próxima pérola dez. Então, vou vir passando aqui, sempre seguindo o contorno das pérolas, tá? Vai contornando... Até chegar lá na próxima pérola aqui pra gente unir. Deixa eu vir passando aqui com calma. Vou posicionar aqui. E vou prender. Passar por dentro dessa próxima pérola seis. É bem fácil aqui, tá, pessoal? É só vocês cuidando pra ficar bem sempre na reta. Não tem mistério. Agora, vou passar por dentro da minha pérola dez. Passei, volto por dentro da pérola seis. Olhem só. E você vai sempre ajustando pra que ela fique bem certinha aqui, bem posicionada no centro da trama, tá? Eu vou finalizar aqui a minha, pessoal, e já retorno com vocês pra gente tá aplicando, tá? O principal é a gente cuidar aqui na frente pra que ela fique bem certinha aqui o nosso detalhe. Olha só que perfeito que ficou. Agora, vou costurar o restante da minha florzinha e retorno pra gente aplicar na correia da chinela. Pessoal, costurei aqui toda a minha florzinha. Agora, eu vou arrematar aqui o meu fio. Vou finalizar, ó. Estou saindo com o meu fio aqui nesta pérolazinha da ponta. Vou andar um pouquinho aqui com ela por dentro das pérolas pra mim poder fazer o meu arremate, tá? Agora, pra mim arrematar, como é que eu vou fazer? Vou passar com a minha agulha por baixo aqui do fio que fica dentro das pérolas. Olhem só. Observem. Vou puxar aqui o meu fio com calma e vai ficar aqui a minha laçadinha. Deixa eu ajustar ela aqui pra mostrar melhor pra vocês. Agora, eu vou vir com a minha agulha e vou passar por dentro dela por três vezes. Uma... Duas... Três vezes. Venho... Vou puxar bem apertadinho, pessoal, e ficou o meu nozinho. E agora, eu vou esconder aqui dentro da pérola pra não ficar nada aparecendo, né, pessoal? Isso é muito importante. Puxei aqui e escondi o meu nozinho. Vou cortar o excesso do fio. E está prontinha pra ser aplicada aqui na nossa correia do chinelo. Olhem só que trama. Eu sou apaixonada por essa trama, pessoal. Vamos iniciar, então. Primeira coisa que vamos fazer é retirar aqui a marca do chinelo pra que não fique saliente a nossa trama. Vem com o estilete, passa bem devagarinho e retira a marca, certo? Feito isso, vamos, pessoal, podem pegar uns dois metros de fios que é melhor sobrar do que faltar, tá? O nylon que eu tô utilizando é o 0,35. Pra começar, vamos fazer este movimento aqui na correia do chinelo, tá? Vamos fazer a costura invisível. Vamos posicionar a nossa agulha e com a ajuda do nosso alicate, vamos estar prendendo aqui o nosso fio. Vamos puxar aqui e vamos alinhar as duas pontas pra que fiquem do mesmo tamanho. Ficou um fio para cada lado, agora vamos começar a costurar. Vamos posicionar a nossa trama, pessoal, vamos costurar sempre nesta pérola do meio aqui, ó. Nesta pérola de número seis do meio da cabecinha de Mickey. E aqui no meio, no começo da nossa trama, vamos costurar a pérola oito, certo? O meu fio está aqui, a minha agulha está deste lado. Vou passar aqui por dentro da pérola de número oito. E vou posicionar aqui, bem no meio aqui do Vzinho da correia do chinelo. Pessoal, sempre que eu começo os meus trabalhos, aqui no início, eu sempre desço com a minha agulha, tá? Por quê? Pra poder ficar bem preso aqui e não ter perigo de soltar. Não que vá soltar, né, pessoal? Mas é pra ficar bem presinho mesmo aqui, a primeira pérola do centro, ó. Feito isso, volto pra cima com um pontinho bem pequenininho. Vou voltar aqui com a minha agulha. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. E vou passar aqui, novamente, por dentro da pérola de número oito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E ela ficou costurada aqui, bem no meio do meu Vzinho. Olhem só. Feito isso, o meu fio está aqui na minha pérola de número oito, certo? Vou passar aqui por dentro da pérolazinha de número três, que tem no início aqui da nossa trama. E vou passar aqui na minha pérola de número seis. Onde nós vamos começar a costurar. Puxa aqui a sua agulha. E vai sempre posicionando. Eu vou descer com a minha agulha lá pra baixo agora. Vou ter que dar uma levantadinha aqui, pessoal, na trama pra poder facilitar a visibilidade, tá? Ó, estou com o meu fio aqui do lado de baixo da minha traminha. Eu vou baixar a minha trama. E vou ver onde vou ter que costurar. Vou posicionar a minha agulha. Dessa maneira, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, vou fazer aqui um ponto invisível. Vou virando aqui o trabalho, porque facilita, tá, pessoal? Pra costurar. E puxa a agulha. Deixa eu ajustar aqui os meus fios. Segura a sua trama, puxa o seu fio e volta aqui, ó. Meu fio está aqui na correia. Vou posicionar e vou voltar por dentro da pérola de número seis. E vou subir novamente aqui com a minha agulha. Eu vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Agora, estamos aqui, pessoal, com o nosso fio nesta pérola de número seis. Precisamos chegar nessa. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar por dentro das pérolas que estão próximas até chegar aqui na pérola que eu vou costurar. Muito importante aqui, tá, pessoal? Cuidem pra que não fique o fio por cima das pérolas, tá? Você vai ter que desce aqui com a agulha e traz por baixo aqui, ó. Não pode ficar aqui por cima, que senão vai ficar repuxando, tá? Tem que ficar abaixo das pérolas. Feito isso, vou posicionar a minha agulha. Posso vir levantando aqui a minha trama. Deixa eu levantar aqui. E vou fazer o meu pontinho aqui na minha correia. Vou puxar a minha agulha. E vou voltar aqui por dentro da pérola de número seis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou levantando a trama porque facilita a visibilidade de vocês, pessoal. E como nós temos aqui a florzinha, acaba facilitando a gente vir levantando, tá? Agora, eu preciso trazer o meu fio aqui pra próxima pérola de número seis pra costurar, tá? Ficou escondida aqui. Então, eu vou vir passando aqui, ó. Vou passando por dentro das pérolas e vou trazê-la pra cá, ó. Na minha pérola de número seis. A gente vai se costurar todas estas pérolas de número seis aqui até lá na pontinha, tá? Então, passa por dentro da pérola. Posiciona a trama aqui, vê aonde vai ser costurado. Vamos colocar a agulha aqui na nossa correia e vamos fazer o nosso pontinho. E vamos puxar. Puxa, posiciona. E vamos voltar por dentro da pérola de número seis. Sempre por baixo, tá, pessoal? Observem, meu fio tá sempre abaixo das pérolas, nunca acima. Passa aqui por dentro da pérola seis. Vou levar lá pra baixo e vou levantar aqui pra vocês visualizarem. Costurei, agora eu vou costurar a próxima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar a minha agulha pra lá. É bem fácil de costurar, tá, pessoal? Ela só fica um pouquinho mais dificultosa. Fica um pouquinho mais dificultosa devido a florzinha que a gente aplicou, tá? Mas é bem tranquilo aqui, só você vir com calma que dá certo. Estou aqui nesta pérola, então, vou posicionar a minha agulha. Agora, aqui no finalzinho, fica mais fácil pra gente costurar, porque daí não tem a florzinha pra atrapalhar. Puxa. Dei o meu pontinho e agora eu volto aqui por dentro da pérola. Passo aqui por dentro da pérola da lateral e vamos trazer aqui pra pérola que nós iremos costurar. Puxar aqui a minha agulha, posiciono. E vou fazer aqui o meu pontinho. Deixa eu ajustar aqui e volto por dentro da mesma pérola. Vou subir aqui com a minha agulha e vou voltar aqui por dentro da minha pérola 6. Agora, eu estou aqui nesta pérola, vou costurar a próxima. O que que eu vou fazer? Vou trazer a minha agulha pra dentro dela. Vou passar, sempre com a minha agulha em direção aqui abaixo das pérolas. Saiu por cima, eu vou descer aqui com a minha agulha pra não ficar com o fio sobreposto. Agora, eu venho com a minha agulha. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês e vou dar aqui o meu pontinho invisível. Vou baixar a minha trama, puxar o meu fio e volto por dentro da pérola. Olhem só como é que tá ficando. Vamos costurar toda essa lateral e depois vamos costurar a outra. Vamos lá, então, dar sequência. Venho andando pela pérola lateral e trago a minha pérola pra minha pérola 6, que é a pérola do meio, que vou costurar. Posiciono a minha agulha e vou dar aqui o meu pontinho. Saio aqui com a minha agulha, vou puxar e volto por dentro da pérola 6. E está preso. Passo pela pérola da lateral e passo aqui por dentro da minha pérola 6, que eu vou costurar. Posiciono a minha agulha e vou dar aqui o meu pontinho. Puxo e volto por dentro da pérola. Pessoal, é desta maneira, nós vamos seguir até o final daqui da nossa traminha. Eu vou finalizar o meu e volto aqui só pra gente iniciar a próxima lateral. É da mesma maneira os dois lados, tá? Eu vou fazer e volto aqui pra gente iniciar juntinhos. Retornando aqui com vocês, pessoal, eu já costurei toda a primeira lateral. Olhem só que linda que ela ficou, bem alinhadinha. E agora aqui, vamos iniciar a próxima lateral juntinhos, tá? O meu fio está saindo aqui da minha correia, então, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui por dentro da primeira pérola 6, que tenha no início aqui dessa lateral, tá? Ó, vem com calma, passa por dentro da pérola 6. Posiciona aqui o seu trabalho. Vamos ajustar pra que ela fique bem parelinha ali. E vamos levar a nossa agulha lá pra baixo, tá? Vou descer aqui com a minha agulha pra facilitar. Agora aqui, pode levantar a traminha, vê ali, pessoal, ó, posiciona a pérola no trabalho, na correia do chinelo. Vê onde você vai ter que posicionar a sua agulha e faz aqui o teu pontinho invisível, tá? Vai ficar mais fácil se vocês levantarem pra poder se localizarem e costurar a pérola, tá? Ó, puxo o fio e agora vou voltar aqui por dentro da pérola 6. Vou subir aqui com a minha agulha, vou puxar e venho ajustando aqui o meu trabalho. Ó, primeira pérola 6 tá costurada, agora vou chegar aqui na próxima. Venho com calma aqui com a minha agulha e passo por dentro da pérola. Vou puxar aqui e vou trazer aqui pra minha próxima pérola de número 6. Sempre por baixo aqui, pessoal, observem que a minha agulha sai sempre abaixo aqui das pérolas do contorno. Puxo aqui o fio com calma e venho costurando da mesma maneira que a gente fez lá do outro lado, tá, pessoal? Vou iniciar aqui com vocês. Ó, meu fio tá aqui, vou posicionar a minha agulha. Venho com o meu alicate e vou fazer aqui o meu pontinho invisível. Vou puxar aqui com o alicate, tem que ter um alicate pra fazer isso aqui, pessoal, senão vocês não conseguem fazer essa costura invisível aqui só com a mão. Vou voltar aqui por dentro da pérola, tá bem escondidinha ali. Deixa eu subir aqui com a minha agulha. Vou girando o trabalho aqui porque facilita, tá, pessoal, pra mim costurar. E volto aqui por dentro da pérola. E vou puxar. Pessoal, aqui é a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado, tá? Vamos sempre costurar todas essas pérolas que ficam no meio da nossa cabecinha de Mickey, tá? Vocês vão passando por dentro da pérolazinha da lateral e costurando as pérolas do meio, tá? Eu vou costurar a minha aqui e mostro e volto pra mostrar ela prontinha. Retornando aqui com vocês, pessoal, ó, já costurei toda a minha outra lateral. Olhem só que perfeição que ficou este trabalho. Espero muito que gostem, que tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu responderei a todos com muito carinho. Certo, pessoal? Um abraço e até o próximo passo a passo. Um abraço e até o próximo passo.